A CIDADE NO BRASIL Foi em 1993 que o B foi assassinado Eu lembro que eu tava sonhando E de repente eu abri os olhos E eu vi o J e o amigo dele atirando em direção a B Deitado, já morto, do meu lado Porque agora toda fuda já sabe que eu não posso Eu vou ali devolver o microfone Eu não posso, que a minha senhora também é uma esposa Perdemos você O louco que tá falando igual se os caras tão pequenos Eu tô tentando da minha dor Eu não sei como eu vou lá Eu nem sei se eu vou no seu esposa Mas eu vou pra um lugar Ou eu vou pra um lugar nenhum Porque eu não posso continuar escondendo quem eu sou